Senhoras e senhores, sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos para a evolução do Rei da Mesa. Rei da Mesa agora tá virando um campeonato valendo pontos para o Rank Brasileiro. Todo sábado aí às 19 horas e estamos prontos, firmes e fortes para trazer esse show para todos vocês. E agora a partida será Belive contra a Lua, melhor de um. Vale a pena lembrar isso daqui. Melhor de um, mas tem Loser's Bracket. Então podem ficar ligados que quem perder ainda tá vivo na competição. E todo sabadão às 19 horas, se você que está acompanhando aí no YouTube quiser participar, cola junto com a gente. Todas as informações sempre estão sendo divulgadas aí no meu Twitter, no meu Discord. Sempre tá na descrição e bora ver o que os dois vão aprontar. Belive querendo aprontar por aqui. Olha só! Cadê os fãs? Cadê os fãs desse boneco? Eu sei que tem gente que adora esse boneco, meus amigos. Sei que tem gente que adora e sei que tem gente que adora esse outro moleco por aqui também! Lua, lua, lua! Nosso querido Wagner! Vamos ver, Belive, o que que você vai aprontar ali. Vai começar com um pull. Isso daqui é uma coisa tradicional. É difícil de você fazer. Você às vezes precisa de dois Wisps pra ficar curando exatamente. Tá aí, Belive já se adiantando quanto a isso. Dá pra sair level 2 daqui. Enquanto isso, lá do outro lado. Lua trabalhando com uma abertura um pouquinho mais cadenciada, mas que pode evoluir rápido pra uma expansão rápida. Um estilo de jogo bem parecido com o do Ed, mas vamos só ver o que que ele vai se assanhar. Exatamente. Expansão rápida, trazendo duas caveiras. O que pode enrolar punição por parte do Belive. Ele pode dar dispel. Esse território aqui... Opa, meu amigo! O que que você tá se ajeitando? Só tá faltando uma coisa. Ah, já tá por aqui. Você tá sabendo o que vai acontecer, meu amigo. Tá sabendo o que que tá acontecendo por aqui. Vai rolar tower push direto contra a base do Belive. É sujeira por parte do Lua. O integrante do clã da rede tá vindo com aquela força, mas a Warden do Belive tirou o melhor item possível. Já tá estabelecendo todas as coisas por aqui. Já vai puxando o Wisp. Tá fazendo sujeira, acente de guerra. Sendo feito ali na parte de trás. O Lua tá tentando quebrar. Consegue quebrar por aqui. Olha esse Slip Surround tentando ser efetuado. Manda aquele dispel. Enquanto o Belive tenta destruir esse Ziggurat pra parar este Ancient Punch. Mais uma vez. Vai estabelecendo por aqui. Mais uma Ziggurat. Já vai ter mais uma Wisp. Pra cancelar o território. Consegue derrubar a primeira. A primeira Ziggurat já caiu. A segunda tá prestes a cair. Mas por aqui ele consegue ficar no modo noturno. Belive muito bem. Rápido, rápido, rápido. Nesta punição. Mais uma vez. Estabelecendo por ali. Vai trabalhando com a mana. Tem muita mana pra trabalhar. Vai reajustando. Novamente. Delive vai largando. Novamente a Warden. Mais uma punição. Vai conseguir derrubar. Mais um Ziggurat sendo feito. Mais uma vez. Segue apostando. Segue apostando sem parar. Dessa Ziggurat. Cancelado novamente. Lua vai tentando aproveitar o território dos Andedes que tá por ali. Tenta se reposicionar. Fica naquela situação complicada. Lua mais uma vez. Vai aproveitando. Vai tentando defender. De todas as formas. O Belive dropa o item pra recuperar mais vida e mais mana. Só vem. Só vai. Belive tentando defender. O problema é que os Dreadlords já estão com a vida bem baixa por aqui. Mas o Lua tá conseguindo o que ele quer. Tá conseguindo ganhar tempo pro Ziggurat. Que tá sendo feito lá atrás. Lua vai correndo. É finalizado pelo Fawk Knives. Enquanto... Nosso querido Lua vai tentando segurar. Conter. Atrasar o máximo possível desses elfos safados por aqui. Dreadlord não está sendo revivido. Conseguiu por ali. Mas... O Lua não conseguiu fechar o restinho. O grande problema é que o Lua perdeu o herói. O Belive conseguiu segurar muito bem. Muito bom ele ainda tivesse igual os massacrando ali na base. O Belive podia fazer mais unidades. O Belive, inclusive, pegou o level 3. Ele ia ficar muito forte. Você pode perceber que o Lua não conseguiu matar nenhuma unidade, velho. O Belive joga demais, 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 demais. O Chaco Beto, ele rushou um elfo sem Dust. Não tinha Dust. Ele foi com duas... Duas caveiras pra levantar o terreno dos Andedes. E ele perdeu muito recurso, tentando reconstruir os Igorates. Mas, mesmo assim, ele tentou fazer uma estratégia suja. O Belive, com poucas unidades, conseguiu segurar. E... Segue aí na final winners do campeonato. O Belive, com poucas unidades, conseguiu segurar.